Pode começar. É muito bom a gente saber que, apesar da chuva toda, a gente ainda tem uma plateia, a gente faz respeito, vai ser verano, e chega aqui para a gente ouvir as lições, os ensinamentos, não é? Então, hoje a gente vai ter a leitura inicial com Denise para a preparação do ambiente. Boa noite a todos, boa noite a todos que lhes assistem o Lamento Brasil Espírita. Vamos para a nossa leitura de preparação do ambiente. Entendimento. O cultivador do campo não prescinde do arado, com que surgará o corpo da igreja. O estatuário recorrerá ao rio para perfeiçoar o mármore, a ideia criadora que lhe inflama a cabeça. A criatura interessada na produção de reflexos mentais, protetores de sua senda, não despistará o entendimento por alicerce do trabalho renovador. Entendimento que simbolize fraternidade operante. Até o ingresso na consciência cósmica, todos os seres se distinguem pela face de luz com que se alcançam para os símbolos da evolução e pela face da sombra, pela qual ainda sofrem a influência da retaguarda. Todos recolhemos o Pai Celeste, os estímulos ao futuro e todos padecemos os reflexos do passado, a se nos projetarem sobre a existência. Só o culto do entendimento pode garantirmos o equilíbrio indispensável no serviço edificante de autocuridamento. e o curinamento, pelo menos Chico Xavier, uma linda mensagem para a nossa reflexão. Muita paz a todos. Então a gente vai ter a nossa prece inicial, pelo nosso querido Renato. Meus irmãos, pacifiquemos a nossa mente, o nosso coração, gostando, no mais íntimo do nosso ser, entrar em harmonia com os espíritos elevados, e em que encontro no pensamento ao resto de Jesus. Que nesta data, em especial, possamos rodar para que o Divino Pastor, acompanhado de todos os seus mensageiros das equipes de socorro e de assistência pessoal, possam, cada vez mais, entrar com as bênçãos divinas, o amparo, o socorro devido para todos os nossos irmãos, que, neste período difícil que estamos vivendo, possam, se sentirem, a caridade, é difícil dizer, mas por que não, espiritualmente confortados por essa luz que nos celebra e nos dá harmonia e paz. E, nesta noite de hoje, deixamos os agradecimentos a todos os mentores desta casa que sempre estão presentes na preparação do nosso ambiente e também, em particular, para que ilumine a nossa expositora da noite de hoje, permitindo que ela possa nos trazer os reflexos e ensinamentos da mensagem a ser exposta. E, assim, querido forças e sembrado por essa oportunidade de estarmos aqui envolvidos, agradecemos a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, dizendo louvado seja Deus nas alturas e paz na terra aos homens e como o amado. Assim seja. Então, com a nossa palestra de hoje, nós estamos aqui com a nossa irmã Rosângela Cerveira da Fé Álvaro, que vai nos trazer sua exposição no tema A Parábola da Canteia. Que Jesus ele venha, querida. Obrigada. Pode sair aqui. Ah, Boa noite a todos e todas. É um prazer muito grande estar aqui na casa, em casa que nós sabemos que tem um respeito, uma responsabilidade, responsabilidade por tudo que faz. Foi de que eu sou da Fé Álvaro, na verdade, eu sou da Casa da Caridade. Já passei pela Fé Álvaro, um tempinho, mas agora da gente do lado que nós somos nós. Onde cada um de nós em seus pontinhos de luz vai iluminando e alcançando aqueles que entendem que essa luz, né, e agora a gente vai falar sobre essa candeia, é exatamente aquilo que Jesus deve de cada um de nós. Sejamos de nós. Então, essa passagem que fala sobre a candeia, ela está, é um dos capítulos do livro do Evangelho segundo o Espiritismo de Alain Kardec. É o 24º capítulo. Então, na verdade, nós precisamos entender o que nós somos. Então, toda a passagem de Jesus aqui, enquanto esteve conosco, ele procurou dizer tudo, tudo o que nós precisávamos ouvir para essa construção do reino dos céus em nossos corações. Porque foi assim que ele disse, quando é que chegou? Eu vim para construir o reino dos céus nos corações dos homens. E se esse reino dos céus ele tem toda a estrutura por ser uma construção, o que é preciso para que nós possamos colocar nessa construção tudo aquilo que ele diz que nós temos os sentimentos mais novos, todos os nossos talentos. Porque é assim que Jesus faz com todos nós seus filhos em nome de Deus, desse Pai extremamente amoroso que nos ama infinitamente. Então, o que a gente entende para que essa construção realmente se enra, se fortaleça e seja o abrigo dentro de nós que é o abrigo do amor. Então, quais são os sentimentos que nós precisamos ter? Quando ele fala sentimentos mais novos, óbvio que o amor que ele nos ensinou é um arcadouço de todos eles, da paciência, da tolerância, da humildade, da ansiedade, da benevolência, mas ainda não estamos com todos eles dentro de nós. Acredito que alguns sim, não posso dizer de todos, mas ainda precisamos ele quer esses sentimentos como sempre os tijolos dessa construção. E nessa construção do reino dos céus, nós iremos a cada dia, a cada tempo, nos fortalecendo para chegar onde ele diz que um dia todos nós seremos anjos. Pode demorar, mas seremos. Então, esse capítulo do Evangelho, ele traz exatamente aquilo que Jesus disse quando chegou aqui, que é essa luz divina que nós somos. A candeia representa a luz que nós precisamos ter em nós e ao mesmo tempo levar para aqueles que estão ao nosso redor. Porque só assim nós estaremos edificando tudo aquilo que ele nos mostrou como sinais, como provas de que nós sim teremos e podemos estar juntos em algum momento nessas várias vidas que nós iremos agora, já fomos e ainda continuaremos nessa mamãe. e aí ele começa assim, assim brilhe a vossa luz de árvore dos homens para que eles vejam as vossas boas obras e glorifique a vossa Pai que está nos céus. Então, se ele diz que essa luz brilhe em nós, que essa candeia está acesa, porque assim ele fez, nós não acendemos, porque acender uma candeia significa que nós iremos tratá-la para que ela seja acesa. Ela precisa de vários elementos para estar acesa. Então, quando a gente olha uma candeia mais simples, ela vai precisar do combustível, vai precisar do elemento que nós iremos colocar o fogo para que esse fogo brilhe e essa candeia ela vai estar sempre iluminada. E o Evangelho começa dizendo que não é para que nós pegamos o fogo que estejamos colocando essa candeia embaixo de um alto. Ela precisa estar em cima para que todos que entrem vejam essa candeia iluminada. Isso, nós devemos sempre nos retornar a nós mesmos. Nós somos essa candeia. Nós precisamos mostrar para todos que estão ao nosso redor que essa luz divina nós a temos. Nós estamos usando essa luz para nós mesmos e para aqueles que estão ao nosso redor e que nós iremos passando por todos os lugares onde fomos. Isso, todos nós. Não existe um que tenha mais ou que tenha menos porque nós fomos feitos com as mesmas essências, com as mesmas possibilidades, de crescimento e evolução para estarmos nessa passagem divina que é essa caminhada para Deus. Então, dizer que nós somos luz é muito claro, dizer assim, bom, você é luz e aí cada um de nós pode, onde eu sou luz? Onde está essa luz que eu ainda não consigo entender? pelas várias dificuldades que a gente passa, pelos vários sofrimentos que a gente vai desenvolvendo e que muitas das vezes a gente diz que está na escuridão, que as nossas dificuldades fazem com que a gente não enxergue as possibilidades de crescimento e às vezes a gente se volta para nós mesmos e aí é quando ele vai mostrando quando Jesus nos dá força, coragem, estímulo para dizer você é a luz. Você pode não ver, não ver, não sentir, não se perceber, mas você tem essa luz dentro de você que é exatamente essa força, essa coragem de buscar dentro de si os sentimentos mas ao mesmo tempo entender que eles estão sempre à nossa volta. Quando a gente vai lendo toda a literatura da doutrina espírita e em contato com as mensagens espíritas, a gente sabe que nós somos envolvidos o tempo inteiro, 24 horas por dia pelas mais puras energias. Somos envolvidos por vários espíritos que estão ao nosso redor para nos dar essa força, para nos dar essa coragem além do nosso mito espiritual que recebeu a grande missão de estar conosco quando Jesus diz que é esse mito espiritual que vai nos acompanhar em todo o nosso processo evolutivo. E a gente tem também por obrigação de dar a ele a esse mito espiritual essa conexão com as nossas preces, com a nossa comunidade, com a nossa luz. então se nós somos acompanhados o tempo inteiro para que a gente tenha boas intuições, para que a gente tenha essa coragem, essa força, é para que essa luz cada vez mais se acenda. Porque veja uma função mais bonita de você estar na escuridão e ter uma lanterna na mão. Você sabe que aquela lanterna ou a candeia ela vai demonstrar os caminhos. se eu não tiver isso eu vou estar na escuridão e essa escuridão vai me dar poucas possibilidades de caminhar eu posso cair eu posso entrar em lugares que não era para entrar. Então a luz é exatamente aquilo que a gente precisa para estar no caminho correto. Então vamos entender que essa luz divina ela já está em nós sim. Nós precisamos estar sempre mostrando para nós mesmo que é preciso aquecer é preciso fazer com que ela não se apague. Então ele diz ninguém acende uma candeia para pôr debaixo do que? Põe ao contrário sobre o candeio a fim de que ilumine a todos que estão em casa. Por que será que ele diz que ilumine a todos? Todos também têm candeias nenhum está sem a sua candeia nenhum está sem a sua luz mas a gente sabe que alguns ainda não identificaram essa luz outros acham que não a possuem e são várias as situações que cada um de nós cada um filho de Deus ainda não se apercebeu dessa condição de ser luz mas se eu já tenho essa condição se eu já consegui entender pelos meus estudos pelo meu conhecimento pelo meu esforço mas principalmente pelo meu amor a Deus realmente Jesus que nos dá sempre essa motivação com tudo que ele trouxe para nós na sua passagem por aqui para dizer você pode você consegue então dentro do meu ciclo de pessoas seja na minha família no meu trabalho por onde eu andar se eu já tenho essa condição de entendimento eu sei que eu posso iluminar os caminhos daqueles que chegam para nós com o conceito com a palavra com a orientação com o meu comportamento porque esse é o combustível da cadeia então eu tenho sim a obrigação a obrigação de ser essa cadeia que estará sempre sempre iluminada então começando por esse caminho ali onde eu estou eu me sinto como uma latarina eu sei que o conhecimento que eu tenho que pode não ser ainda tão baixo mas tem uma coisa que Jesus diz muito claro esse amor que ele sempre fala que possui por nós que nós precisamos possuir por ele não tem tanta necessidade de conhecimentos científicos conhecimentos mais técnicos porque é um conhecimento que está no coração ele nasce ele brota e ele tem essa força divina para chegar a todos aqueles que vão se aproximando de nós então se é isso que Jesus pede se é isso que nós podemos fazer pelo outro com certeza nós já estaremos nessa caminhada e nessa rumagem com mais condições porque é esse o pedido que cada um de nós precisa atender e ainda tem uma outra questão que a gente diz que essa é a melhor encarnação que todos nós estamos tendo melhor e aí a gente se pergunta será que é a melhor eu já estou passando por tantas dificuldades eu ainda não consigo entender muita coisa eu ainda não li tantos livros mas como é que está o meu coração esse sim é o caminho e é o lugar aonde a gente precisa estar e aí vamos colocando nessa construção desse peito tudo aquilo que a gente precisa buscar e tem outra passagem no sério que Jesus diz o único caminho é a caridade não tem outro essa está escrita lá quando ela cadê e falou o único caminho que Jesus diz que nós precisamos percorrer para sermos exatamente aquilo que ele pede com esse amor infinito é através da caridade e aí a gente para e diz bom que tipo de caridade eu vou fazer agora nós estamos tendo uma possibilidade imensa de trabalho junto àqueles que estão sofrendo dentro das dificuldades de esteias dificuldades da pandemia e uma série a catástrofes que apareceram e não é em pão que não é por acaso e que nos chama para dizer e agora o que é que eu faço pelo meu irmão o que é que eu consigo fazer por aquele que eu não conheço mas que está precisando de mim essa é uma caridade até mais fácil de fazer eu vou ao supermercado passo uma feira uma cesta básica entrego a qualquer instituição e posso dizer que estou ajudando é válido também mas tem outra bem mais meritória segundo a evangelha que é aquela de conhecer a dificuldade do outro estar junto com o outro dar a nossa palavra compreender quando diz semana como sendo a palavra chave dos nossos comportamentos compreender-se e compreender o outro no estágio que ele estiver sem nenhum desjulgamento ou de sentença então esses são os elementos que fazem com que a gente faça a caridade moral porque essa vai nos dar essa candeia essa luz essa força e o entendimento que é o brilhar com a nossa luz e aí ele diz aqui vós sois a luz do mundo poxa o mundo o mundo inteiro não é só o cantinho que eu estou vós sois a luz do mundo e Jesus não ia estar mentindo Jesus não ia estar fazendo uma frase ele ia fazer para que a gente se sentisse bem e dissesse poxa que frase bonita ele disse porque é real é uma realidade vós sois a luz do mundo e quando a gente conhece a frase conhecereis a verdade ela usa o declarar essa luz é a verdade a verdade da vida a verdade do entendimento do que eu estou fazendo aqui agora qual é a minha missão nessa minha encarnação que nós entendemos que seja melhor que a gente já teve tantas lutas com tantas dificuldades com tanta violência com tantos desencontros e sem luz quantos desertos da nossa alma nós passamos ainda os temos mas agora a gente já reconhece identificamos e a gente entra e sai se nós tivermos muita convicção de que isso só deu a pena de nós nesses desertos da alma então quando ela diz não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte é verdade se lá no alto tem uma cidade um pouco alto onde todas as casas estão iluminadas é impossível esconder imagine imagine nós que somos essa luz em todos os lugares por onde nós estivermos nós seremos sim esse ponto iluminativo para tudo que nós entendemos que seja direção então eu posso estar em algum lugar e aí as pessoas podem perceber quando a gente fala quando a gente se expressa quando a gente acolhe as pessoas que os nossos conselhos eles são amorosos que tudo aquilo que a gente tem de bom a gente coloca nas palavras de acolhimento dos que se acham a nós e como é bom a gente se sentir assim as pessoas nos acolhendo e nos dando esse esse sentimento de amorosidade de fraternidade de amizade por quê? porque a luz que nós temos é a mesma que aquele outro que está a falar a colocar a sua sabedoria a sua verdade está me ajudando está me dando os seres e isso significa caminhos significa essa luz então quando ele diz que essa cidade ela é reconhecida em vista do ponto mais alto porque é assim que Jesus nos disse sempre o ponto mais alto que ele vê a todos não se acima uma limparina para tapá-la como uma vasilha mas para colocá-la para delante a fim de que ilumine todos que estão em casa então é sempre lembrar que na família o seu primeiro núcleo de desenvolvimento e evolução espiritual nós temos várias situações onde cada um avança mais um pouquinho outros não mas aquele que já conseguiu que já tem esse conhecimento possivelmente será a candeia que vai auxiliar todos os outros e essa posição de iluminação de candeia dentro desse núcleo familiar ou qualquer outro onde a gente sabe que as pessoas às vezes com dificuldades de entendimento de compreensão do que seja essa verdade na vida o desse amor que Jesus sempre e sempre coloca como sempre esse caminho para essa verdade porque alguns eu não sei mas em algumas casas em algumas famílias nem todos tem essa digamos essa união em torno de uma doutrina ou de uma religião e isso vai não é ruim é bom mas traz alguns sentimentos e algumas situações que ainda não são muito bem entendidas porque cada um descobre e desenvolve o seu ponto de vista a sua certeza daquilo que está buscando não estou dizendo que nós somos os únicos verdadeiros mas a gente diz que essa verdade porque a gente busca a nossa luz a nossa vontade de entendimento para nós mesmos o que é como se diz a gente precisa estar bem para poder ajudar o outro então eu posso pensar que tudo vai ser o outro eu vou estar sempre buscando atender o outro mas muitas vezes eu estou já cansada estou precisando de auxílio mas eu preciso ajudar o outro eu não vou ter essa força essa coragem essa energia por quê? porque primeiro eu preciso estar dentro eu preciso entender sem entender pouco a cadeia morinosa acima do pela dor não é somente um problema de ter barrigas no doutrinar será que a gente ainda tem esse problema de fala de comunicação dentro da doutrina com certeza temos por quê? cada um de nós pelo menos a música que eu vou cantar cada um de nós possui a sua história e se cada um de nós tem o seu entendimento e a sua compreensão a gente sabe que não é o fato de ser espírita que todos nós temos a mesma compreensão do que seja essa caminhada para Jesus e aí a gente vai buscando algumas coisas ao longo dessa jornada que nos dê essa certeza ou no mínimo que nos mostre esse entendimento quem é esse Deus esse Deus ou qual Deus eu posso estar falando né porque a gente fica muito assim meu Deus meu Deus nas horas mais difíceis então eu tenho que estar em Deus mas a gente precisa se perguntar quem é Deus que eu busco tanto e eu não estou ainda entendendo aonde está e o que significa essa força em mim será que eu procuro ainda uma imagem de Deus uma figura que mostre que ele é humano que ele tem uma mesma organização em termos de fisiologia de figura ou eu já entendi que Deus é essa força que precisa né onde cada um de nós precisa buscar mas que está em nós como nós vamos entender toda essa construção divina né quando a gente vai lá começando a agenda e a gente vem buscando todos os elementos que nos mostram que essa construção ela se vê exatamente por um ser extremamente inteligente e tudo aquilo que os Espíritos colocam quando se perguntam o que é Deus então se eu já começo a perceber que esse Deus é força e essa força está em mim eu vou a cada dia me sentir mais é resplendecido em termos de conhecimento que a gente precisa estar assim não é o meu corpo físico que tem 60, 70 anos mas é esse desjuvenescimento no sentido de agora eu vou entender então passando por todo esse comecinho e aí a gente vai lendo o Velho Testamento para poder entender a chegada de Jesus buscando em cada um dos profetas aquilo que eles entendiam que era a vida do Messias com todos os seus significados com todas as suas situações de redes sociais que foi que mais trouxe dificuldades porque nós estávamos lá e éramos exatamente daqueles personagens mas toda a questão evolutiva política cultural sociológica filosófica que nós hoje começamos a entender que tudo que nós vivíamos tinha um sentido o sentido eu tenho uma vida e essa vida ela é extremamente preciosa porque com ela eu vou buscar um entendimento de 15 mas ao longo de toda essa jornada passando por toda o êxodo quando estávamos na grande parábola onde vivenciamos a questão do ser escravo escravo de nós mesmos de começar por isso e aí a gente vai evoluindo mas hoje depois de todo esse processo Jesus veio o exército preparou o exército trouxe toda uma possibilidade de entendimento através da justiça e hoje ainda teremos seis escravo ainda buscamos dizer para outros justificativas que diz ah mas eu não estou conseguindo então eu quero isso porque eu tenho condições eu tenho direito e as questões materiais elas se sobrepõem as questões espirituais que são ainda muito fortes dentro de nós e a justificativa que a gente vê lá no Perno Testamento é essa o nosso corpo físico era muito pesado porque era realmente essa matéria que nos envolvia e ia nos levando por toda a nossa trajetória mas agora não agora nós temos um corpo menos pesado onde a gente já consegue entender essa junção do Perno Espírito e a junção do corpo físico como sendo necessário para que possamos entender essa jornada então ele diz o ensinamento de Cristo lançava raízes mais profundas no solo do nosso entendimento porque foi isso que Jesus fez quando chegou o pouco tempo que ficou foi para lançar raízes dentro de cada um de nós essas raízes que ele costumou fazer de uma forma simples uma maravilhia extremamente produtiva quando ele estava que a gente estava vivendo e ele explicava através das parábolas e isso deu a todos nós uma compreensão do que nós precisávamos buscar porque não ia ser possível continuar sendo andarelo andando andando atrás de quem buscando o que e Jesus estava lá dizendo que o que eles buscavam já estava dentro de nós que era exatamente essa luz divina a loja da ciesa da lição divina é antes de tudo símbolo do nosso exemplo segura e positiva nos variados ângulos da existência então se a gente vai entendendo o que Jesus buscou como sendo a essência da sua vida para nós a gente vai entendendo também que nós fomos ainda a emoção muito muito limpos ainda estamos buscando justificativas ainda queremos enxergar as coisas que ainda não podemos não temos um entendimento para trazer algumas situações para a gente ah mas isso aqui ainda eu não entendo e o livro dos espíritos está muito claro quando ele diz nós ainda não possuímos essa condição quando é que a gente vai possuir essa condição de entender quando a gente evoluir mais se essa luta ela estiver clara brilhando na nossa mão e no nosso coração e isso só vai acontecer quando? quando a gente colocar em prática todos os sentimentos que estão lá começando pela boa mão né e o que a gente chama é o que Jesus fez quando nos chamou para nós sois bem-aventurados aqueles que são os pobres de espírito ele começa assim né as bem-aventuras nós somos pobres de espírito o que é ser pobre de espírito é aquele que não entende nada ou é aquele que entende tudo sabe exatamente qual é a sua posição mas é humilde é manso é aquele que compreende que a cada momento ele vai precisar né estar mais seguro com sua coragem com sua esperança com sua confiança naquilo que Deus diz que nós precisamos então tudo que está posto nas bem-aventuranças né e alguns dizem que se não tivesse o evangelho as bem-aventuranças já diria tudo então vamos fazer esse check list né começando eu sou manso eu sou humilde e quando a gente vai vendo né com toda a nossa convicção mas também sendo muito justas com a nossa resposta porque eu estou dando uma resposta a mim mesma né e aí a paciência e a minha tolerância essa humildade que eu preciso ter e aí a gente vai vendo que ainda precisamos de mais algum tempo de uma jornada ainda é maior para que a gente consiga aprender tudo isso mas nós aprendemos vai dizer que a gente não aprende né então esse exemplo seguro que Jesus deixou para nós faz com que todo o seu a sua energia o seu magnetismo quando aqui chegou é colocasse dentro do nosso espírito enquanto é espírito mas também como o Cristo que lá estava com ele mas não dissesse né vocês realmente tem essa condição com todo o conhecimento que ainda é pouco mas ainda não progredir então se o livro dos espíritos está vendo que a gente não tem ainda essa condição vamos lembrar que a gente não tinha antes e que agora a gente já tem né então mais adiante nós teremos muito mais se for desofendido não consegue desaluzir o perdão nas dobras obscuras dos merendes sem permissão é difícil não ser meritoso né a gente fica muito chateado quando alguém diz você você não fez a coisa séria então nessa perspectiva de não gostar de que as pessoas apontem os nossos erros o menino se instala né muita gente fica chateado né alguém chega pra você e apontar o dedo dizendo que você fez você acha que estava certo e o outro diz que estava certo né e a espiritualidade até nos diz né aqueles que nos apontam o dedo aqueles que dizem os nossos erros são os nossos melhores amigos porque ele diz os amigos que dizem ah você é ótimo maravilhoso você é lindo ainda não são os melhores amigos porque não vai dizer onde está o nosso erro né mas aí está lá o gosto mas a gente precisa amar aqueles que nos fazem mal e aí a gente pensa que fez mal né porque é controle dos nossos erros não a gente fica chateado mas é exatamente aquilo que a gente precisa dizer sabe eu sou mesmo sabe que eu fiz isso e quando essa chave né ela aparece pra gente parar e dizer poxa não eu tenho feito diferente eu não precisava ter dito aqui e aí a gente acende a gente dá um salto de qualidade é nessa perspectiva que Jesus quer que a gente veja que essa lamparina ela não se apaga mesmo nos momentos onde a gente acha que já está entendendo tudo eu já leio muitos livros eu sou uma pessoa que conheço muito da nutrida já tenho muitas palestras e o que é que eu vivo o que é que eu vivo em cima das minhas palestras eu preciso falar daquilo que eu faço se não for dessa forma eu ainda não entendi a proposta de Jesus se encontraste as dificuldades não não esconda essa coragem nos reveladores da fuga porque as vezes a gente faz isso também ah eu vou deixar não quer que eu faça então eu contoro isso é fuga então quando ele fala que essa coragem ela precisa realmente estar presente nas dificuldades que a gente vai passando pra dizer vai passar eu confio em Deus eu estou sendo amparado mesmo com a dor dentro de mim mas eu confio em Deus é nesses momentos de provas que aí só tem nós e Deus nós e espiritualidade por mais que outros cheguem e digam ah mas você esqueceu e agora está aí chorando sem chorar pode ficar triste pode nós não somos os anjos nós somos pessoas que ainda precisamos é colocar em xeque o que eu digo e aquilo que eu estou sentindo então na hora que eu digo Senhor me ajude eu estou fraca eu estou precisando do seu apoio eu estou sendo sincera mas eu estou realmente dolorida faz parte né desse sofrimento pra que eu consiga entender que aquilo trouxe uma lição pra mim e aí está achado o que foi que me deixou de lição aquilo que eu passei as minhas dores as minhas perdas as minhas angústias as minhas dúvidas tudo tem uma lição e essas lições elas trazem exatamente esse combustível da luz porque a cada coisa que a gente está passando e a gente se sente né fortalecendo ou seja foi bom né eu não sei não posso dizer pra vocês que nas dores eu consiga dizer Senhor obrigado pela dor né um dia talvez consiga chegar a isso mas é pra isso né a gente sabe que as dores nos elevam né exatamente nessas situações que a gente vai crescendo entendendo e se fortalecendo se for se surpreendido pela provação dolorosa e áspera não interse o talento que for no pantanal do besano talento nós temos e a gente às vezes interna o talento parábola né talento da compreensão talento da união talento de entendimento seja ele pra paciência pra tolerância pra humanidade a gente precisa desenterrar esses talentos e ao mesmo tempo a gente diz que tem fé que fé é essa que eu tenho que a qualquer coisa eu já tô me descarmelando me me desentendendo que eu não vou mais pra casa espírita ou então eu acho que aquilo que eu entendia não é real realmente não é real entender Jesus é exatamente entender que nós precisamos passar pelas dificuldades e aí quando a gente vai entender a questão das nossas faltas né na questão da ação e reação se nós provocamos algumas situações que nos trouxeram esse desânimo essa tristeza essa angústia alguma coisa não dava a vida corrente né porque quando chega o desânimo a angústia e o sofrimento é porque a espiritualidade entendeu que a gente precisa aprender aquela leção tá mas se foi o castigo não infelizmente a gente só aprende pela dor infelizmente e aí bom vamos passar né a gente vai ter o entendimento como tá lá escrito a gente vai ter desculpas a nós mesmos vamos ter o alto perdão e a gente precisa disso mas a gente vai precisar passar agora vamos ver se a gente não fica passando sempre né mas de novo de novo de novo e aí a gente vai buscar essa compreensão da lição que aquilo nos trouxe que aquela dor nos trouxe se sofreres a perseguição e a calúnia não acoges a oração do abismo da revolta e do desespero e às vezes a gente faz esse livro né eu não merecia essa calúnia essa pessoa foi extremamente maldosa e a gente vai buscando todos os adjetivos negativos né mas que aquele pede que a gente faça a oração né e essa oração pra que a gente não tenha esse desespero mas também a raiva né e até o ódio que chega como dizer eu não mereci se uma pessoa fez isso comigo eu sou uma pessoa inocente porque fez isso veja que que luta né entre nós mesmos porque a gente sabe que não fez outro disseminou uma calúnia como sair disso né e eu sempre vejo a prece a oração como sendo aquele antibiótico mais forte que a gente só tem como lá no hospital porque dá resultado então prece é aquilo que a gente precisa pra nós mesmos né pra o nosso bem-estar pra nossa calharia mas também pro outro será que a gente consegue fazer uma prece pra aquele que nos torce ou ou não mas uma prece de coração né pelo senhor né dá pra essa pessoa né o entendimento daquilo que ele precisa para ser melhor pra si e pra que ele se está assim se ainda não consegue vamos ver se a gente consegue com ele e eles pedir desculpas né uns aos outros se a outra tem coisa baixa entre espíritos oferecendo fé opinária não opulsa o teu valor espiritual sobre os dependentes valor espiritual todos nós temos pode ser mínimo mesmo aquela pessoa que pratica tanta maldade tanta violência aí sempre tem alguém que ele gosta uma mãe irmão alguma coisa que tem um laço afetivo e é esse laço que vai aos poucos e mais adiante trazendo esse entendimento e essa luz então vejam são situações que a gente vai buscando entender por que que eu preciso ser essa luz por que que eu preciso manter essa luz acesa dentro de mim que é a minha fé é a minha esperança a minha coragem pra que as coisas cheguem até a mim ou seja que o meu vento espiritual consiga me ajudar porque a gente diz poxa vida tava perto de mim então me disse nada por que a pessoa cair desse jeito porque as nossas energias são muito densas muito pesadas quando a gente busca essa raiva essa essa luta nossa entre o olho entre o desespero e se a gente conseguir né se ele quer dizer eu vou acreditar que isso vai passar e que eu não vou estabelecer em mim essas energias tão fortes que afastam de mim as possibilidades de auxílio que esse espiritualidade precisa pra nós auxiliar bom então nessa perspectiva de quantos elementos eu preciso entre os sentimentos as minhas atitudes a minha visão né o que seja eu enquanto ser espiritual e Deus que está a me amar a me acolher a me orientar como pai né tem uma passagem no filme a cabana que eu acho muito bonito que o papai chama Deus de papai o pai é uma palavra mais doce né tem nome da rodaquina chamamos ainda de pai né então veja quando a gente diz isso pra Deus né Deus é meu pai mas eu não acho o meu papai mas eu só faço isso quando o meu coração realmente me dá esse chamado né ou seja eu sei que ele é meu pai eu reconheço que ele é meu pai e aí eu estabeleço esse laço até ele é pra isso que nós estamos aqui pra que a gente vá cada dia estabelecendo dessa condição de união mas de fé de confiança que é dela bom você na rápida eu te acho que eu tô aqui fazendo fazer essa viagem na terra né acompanhando o amigo celestial é tudo que a gente tem né de coração elevado a vontade divina de cabeça em vida na verdade na religião dever cumprido da consciência edificada no meio invariável de braços ativos e inteligentes na plantação de boas obras essa é a nossa direção que a gente possa sim estar sempre buscando essas boas obras não disfarça o teu conhecimento de ordem superior e aprenda a usá-los nós temos muitos muitos elementos e muita condição a gente precisa usar não dá pra gente dizer ah eu ainda não sei fazer se não sei mas eu vou buscar fazer ou seja o incumbimento só olhar o checklist que tem lá nas bem-aventuranças usar os abenovícios dos semelhantes em favor de ti mesmo porque assim ainda mesmo o sacrifício supremo da luz seja o teu prêmio entre os homens adquirirás a vida eterna a glória e a Deus e o Estado e a vida e a ressurreição às vezes a gente tem um choque assim né o sacrifício supremo da luz quantas eu vou precisar passar mas se a gente tem um pai que nos ama imensamente e está junto conosco a louca a gente precisa saber disso né bom então a assertiva de Jesus todavia atende mais além atendemos para o símbolo da candela e é esse símbolo que a gente não pode deixar entender porque sem luz a gente não vai olhar nenhum a paridade da lâmpada consome força ou combustível sem sacrifício da energia ou do óleo não há luz então essa candela apaga se ela não tiver combustível e quem coloca combustível nela eu não posso deixá-la apagar e quem é esse combustível a minha fé a minha esperança a minha coragem e a minha certeza confiança do que Deus tem que estar com a minha para nós aqui o material de manutenção é a possibilidade do reconhecimento nossa existência é a candela é um erro lamentável despender nossas forças e aproveitar ninguém sobre a medida do nosso egoísmo de nossa maldade sobre nossa limitação pessoal então lembrar só que eu só cresço se eu estiver com o outro sozinho eu não aprendo nada porque não basta dizer eu já sei tudo não sei eu preciso aprender com as dificuldades do outro também colocamos nossas possibilidades ao expor os semelhantes ninguém determina as vantagens de experiência terrestre somente para si é isso que a gente aprende quanto mais coisas eu aprendo mas eu também vou passando para os outros seja ele que enfim bom e aqui eu encerro vou colocar aproximando se disseram os discípulos porque ele falasse por parábolas e aí a gente tem exatamente o significado dessa parálogia de Jesus as parábolas elas realmente trazem toda a possibilidade de vivência é quando Jesus mostra aqui isso aconteceu a história aconteceu agora ele fez de uma forma que a gente pudesse entender entender que aquilo aquilo que estava acontecendo tinha toda uma situação de porquê pra quê como quando e aí a gente sai enriquecido então ele fala que quando pergunta Jesus porque ele fala por parábolas e aí tem uma declaração muito bonita porque ele diz que fala porque vendo as pessoas não veem e a gente diz não é pra ver é ouvindo não escuta e nem compreende claro não quero escutar não compreender e daí se cumprirá uma profecia de Isaías que diz que ouvireis com os nossos ouvidos e não escutareis olhareis com os nossos olhos e não vereis porque o coração desse povo se tornou pesado e seus ouvidos se tornaram surdos e fecharam os olhos pra que seus olhos não vejam seus ouvidos não ouçam e pra que seu coração não compreende e pra que tende-se convertido não escuta essa palavra convertido a gente ainda agora eu já entendo eu já estou dentro da energia espírita já consigo entender será aonde é que está essa compreensão quando a qualquer coisinha eu nego tudo que eu vivo e sei e aí ele peça quando diz eu não escuto então se nós ou não é abrirmos esse coração construirmos esse reino dos céus que é exatamente o nosso sentimento mais puro e mais nobre nós seremos curados e que cura é essa? é a cura da boa vontade é a cura de ser filho de Deus que é uma responsabilidade muito grande então vamos ver se a gente aproveita aproveita tudo que Jesus nos disse nos trouxe e ainda o tempo inteiro disse vamos novamente novamente quantas vezes forem possíveis mas a gente precisa ser rápido não dá pra demorar um final porque o tempo está passando então quero agradecer a vocês e dizer que realmente gostam de estar aqui o tempo todo não dá pra demorar o tempo todo não dá pra demorar Muito obrigada A gente pode perceber da sua exposição o quanto as palavras do Cristo trazem profundos ensinamentos ao mesmo tempo profundos e simples quando a gente consegue entender a simbologia das palavras do Mestre e nisso você foi muito feliz quanta coisa você pode extrair dessa pequena palavra que nós podemos levar para refletir ao longo da sua exposição aquele que cada um foi tocado por determinado ponto e que possamos levar esses pontinhos que nos chamaram de atenção para maiores reflexões e quem sabe a gente se interesse de abrir de novo mais uma vez o Evangelho e reler a parábola e reler para que cada vida nova podemos aprofundar um pouco mais a nossa compreensão porque é preciso compreender para poder mudar uma boa coisa para poder realmente nos torna o coração é preciso que a gente compreenda e só assim poderemos dar passos mais seguros no caminho certo então você por favor volte sempre trazendo novas caráculas para nós e a gente chega a este momento quarta e final para nos mostrar mais tarde na noite mas antes de concluir a gente queria lembrar nós vamos ter um evento aqui maravilhoso no próximo dia 16 está bem próximo acho que vocês já ouviram falar e visto nas mídias através dos sites a mídia do da Rádio Espírita e do próprio centro que é o segundo encontro internacional de Arte e Cultura Espírita do Brasil aliás no Brasil então nós temos aqui apresentações híbridas online porque tem pessoas que estão na Espanha que estão nos Estados Unidos que vão se apresentar para nós e teremos alguns artistas locais então é imperdível será que nesse auditório às 15 horas começando às 15 horas nós vamos ter um festival maravilhoso de apresentações artísticas todos estão convidados façam esse posto venham chovendo ou não chovendo o evento vai ser lindo vai ser maravilhoso não é? não esqueçam 16 é o sábado 15 da tarde começando aqui e vamos poder nos contribuir com momentos maravilhosos só gostaria de convidar todos é um evento maravilhoso todos vocês podem participar é gratuito será aqui em nosso auditório e é um momento assim de muita luz de muita paz a gente tem todos os convidados a arte ela mexe totalmente conosco a boa arte a arte de qualidade nos aproxima do diretor porque é a própria expressão divina que nos chega através das inspirações então nós vamos ter corais apresentações de números vamos ter apresentações de artistas americanos espanhóis portugueses e tantos outros então é imperdível para a gente concluir eu vou pedir a honra fazer a nossa prece final da noite então vamos agradecer a Deus por tantos bênçãos recebidos por tantos ensinamentos relembrados trazidos por a nossa mão alçândia lembrando que todos nós somos cruzes e cada um que procure brilhar a sua luz onde quer que esteja praticando o bem fazendo a caridade perdoando o amor compreendendo o apoio e servindo Jesus diz que não veio para se servir mas veio para servir que possamos seguir esse exemplo do resto que possamos sempre estar prontos a seguir nesse céu amém abençoa o Senhor aqueles que estão desabrigados com essas enchidas com essas chuvas aqueles que estão passando frio e fome por este mundo lá fora que o Senhor tenha perdão todos eles e possa ajudá-los a superar suas dificuldades abençoa o Senhor os nossos familiares os nossos familiares e todos aqueles que se aproximam de nós que possamos sempre estar prontos para ser vivos de alguma forma que venha beneficiar a vida deles e a nossa família abençoa o Senhor a humanidade e abençoa todos nós encarnados e desencarnados de todo mundo e que a Tua luz e a Tua paz possa nos envolver hoje agora e sempre que assim seja somente para lembrar mais uma vez que a nossa casa vale a certeza das doações de quem quiser casados roupas coisas que não usam alimentos produtos de higiene principalmente e as pessoas esquecem que esse pessoal que perdeu tudo não muda sequer com essa com medo com uma pasta de dente para sobreviver enquanto estão abrigados em espaços públicos então nós estamos recebendo e as doações são levadas para a defesa civil que lá eles fazem uma distribuição mais econômica de tudo que está chegando e agora a gente vai para o segundo momento quem for receber o passo fique quietinhos a ele em prece e os que voltarem para casa que sigam em paz com as luzes e se montarem com as luzes muito obrigada gente e aí e aí Obrigado.